Fala Família Rex, beleza galera? Tudo bom com vocês? Mais um episódio ou o primeiro episódio da série Sei lá se isso é uma série ou não, mas eu tô aqui com minha mãe Celestial Família Rex e ela tá em busca do Castelo de Gelo Não sei dizer pra vocês se isso existe ou não Mas é a busca dela Família Rex Então como eu sou um filhote, eu tenho só que acompanhar E acreditar Então se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Ative o sininho da notificação Não esqueça de deixar seu like, compartilhar nossos vídeos E vamos embora, porque ela tá andando devagar Tá cansada, a gente já tá nessa luta há um tempão E eu como, morrendo de medo Família Rex Calma aí mamãe, calma aí, calma aí Que eu tô chegando, velho, ela anda muito devagar e rápida Porque eu sou pequeno Então eu ando atrás e ela vai na frente Família Rex Pra se proteger dos perigos Na realidade, me proteger dos perigos Até porque somos celestiais, Família Rex Quem pode bater um Celestial por aqui Calma garotinho, eu não tô com fome ainda não Então, vambora Nossa jornada é longa, Família Rex Eu não sei pra onde a gente tá indo Ela tá em busca dessa parada que eu não sei o que é E só ela pra encontrar Vai ver que ela já foi lá, Família Rex Ela foi chocar longe e já morava lá E aí tava... Epa Oh, 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 oh Não Calma mãe Não Caramba Que isso, Família Rex? Não, 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 não Não ataca ela, não, não ataca ela, não Não Ele já eliminou ela Não, não eliminou não Isso mãe Calma Tranquila Ele não vai te atacar Boa Caramba, olha o tamanho dele, Família Rex Meu Vou ficar por perto Se ele atacar a gente, já era Caramba, ele tá atacando Não, não, não Vambora, ataca ele mãe Pega ele Caramba Ela ficou desorientada, ela ficou desorientada Não, 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 não Nossa, velho Eu tenho que me esconder Visão noturna Vambora Vai, 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 vai Não Ele tá atacando ela, ela não tá fazendo nada, por quê? Por quê? Por que ela não tá atacando ele, Família Rex? Caramba Ela não tá fazendo nada Eu não sei se O poder dele Deixou ela sem ação Meu Deus Do céu Oh, 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 não, não, não Cadê minha mãe? Ah não, Família Rex Uh Ela tá ali ainda Calma Vai pra cima dele, mãe Vai pra cima dele, vai pra cima dele Pega ele Vai, garota Pega ele Ele não é um bicho de dez cabeças É só cinco Boa, garota Pega ele Ela tá presa, velho Ela não sabe o que fazer Eu não sei o que tá acontecendo com ela Eu nunca vi ela assim Caramba Vamos, garota Vamos Você consegue Isso Ele foi embora Ele foi embora? Não, 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 não Ele tá por aqui ainda Vamos Vai, 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 vai Vê, ela tá paralisada Ele paralisou ela Não é possível Isso não é possível, Família Rex Ele também tá de canto agora Eu acho que é hora da gente cair fora Vambora Ainda bem que ele não eliminou ela, Família Rex Caramba Não, 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 não Não, ele voltou Não Velho, não dá, Família Rex Vambora Pega, pega ele Não, não Ele tá atacando ela Só ela Não Vambora, Família Rex Eu vou ajudar Agora eu vou ajudar Nossa, não, não, não Caramba Agora ele tá atacando Sai, sai, sai da frente Vamos Não, e agora, Família Rex? Oh, 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 oh Isso, garota Agora sim você tá atacando ele Vamos Pega ele Boa, garota Vai, você consegue Ele é fraco Não é bem fraco, Família Rex Mas Não, 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 não Ele ataca muito bem Velho, eu tenho que ficar escondido Meio que escondido Meio que Protegido Senão vai sobrar pra mim Vai Vamos, garota Pega ele Vambora Opa, que parada é essa Nossa, velho Ele tá matando os Celestiais É isso, Família Rex Eita, nós Cuidado, mãe Cuidado, garota Ele foi embora Haha Isso Ela botou ele pra correr Não Não botou pra correr, não Calma Ele tá aqui Eita, não Caramba Nossa, velho Não Pega ele agora Se não pegar ele agora A gente vai cair E a gente não pode cair Família Rex Vamos Pega, pega, pega Boa garota Ele tá ferido Ou ela tá ferida Eu não tô entendendo mais nada Vamos Oh, não Caramba Vai, vai Cadê eles? Não Não Não, não, não Não Ele eliminou ela Caramba Não, Família Rex Ele eliminou ela Velho Eu não acredito nisso Ah, não Família Rex Isso não vai ficar assim não Eu acho, né Que não vai ficar assim Agora eu vou ter que seguir o caminho da minha mãe sozinho Sem ela Vambora É a vida animal, Família Rex Não tem o que eu fazer A única coisa que tem pra mim é Seguir em frente Deixa eu ligar a visão noturna E vamos ver se eu encontro Que minha mãe tanto procurou Caramba, galera Eu acho que isso é furada Eu acho que minha mãe andou, andou, andou Perdeu sua vida Pra nada Essa parada de castelo de gelo não existe, velho E o pior é que eu tô em um caminho Castelo de gelo Ela não tava louca, Família Rex Tem até pinguins Oi, garotinho Caramba, velho Eu não acredito nisso Bibilisca Bibilisca, pinguinzinho Caramba, tem um aqui namorando com o outro Deixa eles aí Bibilisca Pra ver se é verdade Caramba Olha pra isso aqui É verdade, velho Deixa eu ligar a visão noturna pra ver se é melhor Meu, eu posso morar aqui Deixem nos comentários Eu acredito que vocês vão concordar bastante Mas, velho Deixem nos comentários Por enquanto eu dou Pra passar nessas portas Em tudo Mas Depois eu vou ficar meio grandinho E acho que não vou conseguir passar Mas, por enquanto Aqui é o local ideal E Eu acho que é por isso Que minha mãe queria Que viessemos pra cá Porque é um local seguro Pra mim Poucas criaturas moram aqui Normalmente os pinguins, ó Mas, de resto Criaturas perigosas, não Dá Caramba Caramba É uma excelente base Família Rex É um excelente local O que vocês acham? Eu achei perfeito Velho É aqui que eu vou ficar Família Rex Tomara que não já tenha dono, velho Tomara que não Mas, se tiver A gente faz amizade E fica por aqui Só não pode ser brabo Mas É isso aí Família Rex Eu vou ficar aqui um pouco Eu vou descansar Da minha caminhada Porque foi longa, galera Bota longa nisso Em um lugar mais seguro E tranquilo Caramba Se minha mãe tivesse aqui Ela ia estar muito contente Caramba Aqui é território Dos Griffos Aparentemente sim Mas, pelo menos Eles não me atacam Cara Ah, não Ah, não Família Rex Olha quem tá ali Eu não acredito nisso Ele também mora aqui Pelo menos ele tá pertinho de mim Família Rex E eu sei exatamente Onde ele tá Então Eu vou me aproximar Bastante dele E depois Vou destruí-lo Mas, primeiro Eu tenho que ficar forte Família Rex Eu acho que sim, né Então Se vocês concordam Deixem nos comentários Porque, por enquanto Eu vou ficar vivendo Por aqui Família Rex Aonde minha mãe queria Que eu ficasse Mas, se vocês não concordarem Deixem nos comentários Porque faremos O segundo episódio Valeu, Família Rex Opa Tamo junto Valeu E fui Um filhote de Griffo Ele é pequeno esse Família Rex Ó Tá aprendendo a nadar Será? Caramba Água bate na porta Aqui, ó É bom que a gente pode Tomar água Vambora, galera Seguir em frente Porque atrás Pode vir criaturas Muito perigosas É bom que a gente pode Tchau 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 Obrigado.